Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar um pudim de pão aquele pudim bem raiz, sem leite condensado e que fica uma delícia então vamos conferir a receita? e eu começo preparando a calda do pudim em uma panela vou adicionar uma xícara de 220 ml se for utilizar a balança, 170 gramas de açúcar vou ligar o fogo e deixar derreter até caramelizar açúcar derretido, caramelizado, vou adicionar meia xícara de água, 110 ml vou deixar ferver e derreter aqui novamente calda pronta, já atingiu o ponto e a cor que eu gosto vou desligar o fogo e transferir a calda para a forma aqui estou utilizando uma forma que as medidas são 8 cm de altura por 23 cm de largura eu vou colocar toda a calda com bastante cuidado eu vou espalhar e caramelizar toda a forma e vou reservar para a gente bater o pudim forma caramelizada, agora a gente vai bater o pudim aqui no liquidificador eu vou adicionar 4 ovos inteiros quebre um a um para não perder o ingrediente um copo de 250 ml ou se for utilizar a balança 200 gramas de açúcar aqui eu tenho 3 copos no total 750 ml de leite uma colher de sobremesa de essência de baunilha e aqui eu tenho 3 pães o pãozinho francês de 50 gramas estou utilizando 3 unidades do pãozinho amanhecido já deixei ele picado para facilitar na hora de bater e agora vou bater por 2 minutos terminei de bater e agora vou colocar tudo na forma já caramelizada cubra a forma com papel alumínio lado mais brilhante para o lado de dentro forma tampada e agora em outra forma eu vou adicionar água já quente para adiantar o processo coloquei aqui 2 dedinhos de água e vou adicionar também 2 colheres de sopa de vinagre para não escurecer a forma coloco a forma do pudim dentro da outra forma e vou levar ao forno a 200 graus por mais ou menos aí 1 hora até 1 hora e 15 caso você queira testar enfia uma faquinha e vê se ela já sai bem limpinha pudim assado e frio chegou a hora de desenformar vou passar uma faquinha na lateral e no meio e vamos virar já caiu espero que esteja perfeito que maravilha antes de partir um pedaço quero pedir para você se gostou da receita deixar para mim aquele like compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal da Li se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também e agora provar bom o no o o o o o o o o o Meus amigos, cremoso, saboroso Ninguém vai acreditar que não usou leite condensado Pode fazer que a receita é boa Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau